Alô estilo dub, ala velhinho, a vida pessoal Então é isso, salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo, agora são duas horas da manhã A gente literalmente sequestrou um besta, olha só Mano, acabou com o meu casamento O Vinicius botou ele a força dentro do carro, o Nitrox entrou e segurou ele Aí a mulher dele tá em casa dormindo e não sabe quem tá aqui O cara da distribuidora que não parou pra comprar uma Coca-Cola e uma peta, cadê a peta? Era duas, vamos achar que o meu Falou pra ele assim, mano, se tu der um em casamento depois tu arruma outra Mas é isso, tá indo ali em Minas buscar um carro cheio de som e rebaixado, vai voltar aquele rodando E é isso, vivendo e vivendo Quem vai perder o casamento é o Flávio mesmo, eu vou só comprar um carrinho e tentar ganhar uma comissão de venda É brincadeira A minha mulher já me mandou cinco mensagens, cadê você? Tá onde? Tá fazendo o quê? Fala aí Ele que vai perder o casamento, a mulher dele não deu nem falta ainda Ele não tá lá O bicho é até insignificante na cama dele que nem sentiu falta ainda É arrochado É arrochado Não, foi doido, vou ter tempo sozinho, né? É isso aí Nossa, pra comprar um carro e nunca mais voltei Entendeu aquela história aqui Ficou o prazo de rigarro Nossa, pra comprar um carro e nunca mais voltei É quatro e vinte da manhã, ainda falta cento e setenta km pra chegar em casa Deixa eu contar a história pra vocês Nós chegou lá e não gradou do carro não, ele não foi do nosso agrado Aí, eu nem gravei nada, porque eu falei, ah, velho, eu não vou gravar o carro, pá, depois, sei lá, né? Não queimar o negócio, mas a gente não gostou, aí nós tentou ganhar um desconto que nós queria, aí não deu certo Aí, voltando ao assunto da vida do pobre coitado que tá aqui atrás Aparece aí a assombração Como é que aparece, moço? Cara, é escuro e ím, moço Apareceu Olha, nem com flecha, moço, anda pra doente Eu falei, você imagina o cara que falou, que falou pra mulher que foi sequestrado, vai buscar um carro Vai chegar em casa seis e cinquenta da manhã Sem carro Sem carro E a mulher sai pra trabalhar às seis e meia E ela ainda não percebeu que ele não tá em casa Eu avisei, né? Não tá certo Mas não tá certo Eu ia pegar o Uber Eu tive a chance de pegar o Uber, velho Não, pô, não tá certo Não tá certo, isso é quatro e vinte da manhã E tua mulher não ter sentido sua falta Mas é isso Tem um dia que o rolê é bom Que o negócio é bom O rolê tá bom, mano O negócio não deu certo E o menino lá ligou depois que nós saímos Foi E umas dez, quinze minutos depois O menino ligou pro Vinicius E tava sem sinal Vai que ele arrependeu e queria vender o carro, velho Agora se quiser vai ter que trazer Porque agora nós já fez, já voltou Ah, me ligou, mano? Não tem sinal Rapaz, agora eu sou igual o turma da ponte Eu sou igual o turma da ponte Ai, Ju Agora eu liguei por favor Me liguei por favor Não é isso, vambora Cheguei em casa às sete horas da manhã E voltamos a ser um carro, velho Foi osso, viu? Ai, ai O Mustang saiu daqui Foi fazer vistoria Vinicius levou ele Tá ali o golzinho Era pra ter as duas Sabeira azul Gol amarelo E outra ali Mas Deu ruim Faz parte A próxima dá boa Tirou um cochilo aqui Cansado É isso aí Sabeirinho aí Vou sair na G4 hoje O amarelinho tá ali Mustang foi fazer vistoria E hoje tem gravação E mais uma edição do Encontro Automotivo Solidário Não vai como Na Saverosa Espero a minha mãe sair ali Pra ela tirar o ônibus Pra eu sair Vixe, eu troquei de celular Pra parar de dar os bugs no Instagram Deixa eu ligar o celular novo No Bluetooth da joia Porque nós temos que ir ouvindo uma canção, né, velho? Senão não par Esse iPhone estilo dub aqui já era Agora é iPhone estilo dub novo Pumba Ô, velho Tem uns DVDzinhos que é ligeiro Ó, conecta rápido Foi só o Flaco que conectava rápido Que não conectou Aí tá tirando, ó Vamos nós nas configuração, né Apagar um dispositivo aqui Eita marpia, menino Tu é doido Agora sim, ó Conectado Não faz nada da minha mãe sair de casa Ela já tá atrasada Então é isso, galera Tamo aqui no local do evento Golfão, essa Verona aí O carro do Goiano Local do evento, ó Local das gravações Golfão esparrado, viu? O negócio é o seguinte Deixa eu finalizar esse vídeo Deixa aí O vídeo da Gambira que deu errado Porra, mano Tô bolado ainda Uma viagem perdida dessa Mas é isso A galerinha ali Ixi marido Vai rolar conteúdo, viu? Então é isso Próximo vídeo A gente vem com um pouquinho Do que tá rolando por aqui Fechou? Tamo junto Produtos do estilo Dub aí, ó A blusa do estilo Dub A braba Detalhe Tem cupom de desconto no site, tá? Use o cupom namorados Pra 30% de desconto aí Do dia dos namorados Então já vem Já clica no link Estilo Dub Store Usa a nossa marca Representa Tamo junto Fechou? Fiquem ligados Que no próximo vídeo Tem coisinha que vocês gostam Ó Como diz o pedoca É isso Clica no gostei Se inscreve no canal Encaixei o Dub Não Só na veira top